Eu já cansei de alugar os meus ouvidos Pra escutar os seus te amo entre gemidos Promessas fakes e eu caindo Igual as roupas de quem tá comigo Solteiro Por sofrimento próprio eu tô preferindo ser Solteiro E a boca do copo é a única que merece meu beijo E ninguém erra mais comigo A partir de hoje eu sou eu Eu já ouvi tantos pra sempre Cadê esses pra sempre do meu lado? Cadê esses pra sempre do meu lado? Eu já ouvi tantos pra sempre Pra sempre é o caral Cadê esses pra sempre do meu lado? Cadê esses pra sempre do meu lado? Agora ninguém erra no meu coração Só no meu lado Solteiro Por sofrimento próprio eu tô preferindo ser Solteiro E a boca do copo é a única que merece meu beijo E ninguém erra mais comigo A partir de hoje eu sou eu Eu já ouvi tantos pra sempre Pra sempre é o caral Cadê esses pra sempre do meu lado? Cadê esses pra sempre do meu lado? Eu já ouvi tantos pra sempre, pra sempre é o caralho Cadê esses pra sempre do meu lado? Cadê esses pra sempre do meu lado? Eu já ouvi tantos pra sempre, pra sempre é o caralho Cadê esses pra sempre do meu lado? Cadê esses pra sempre do meu lado? Agora ninguém entrou no meu coração, só no meu coração Faz barulho, São Paulo! Eu já ouvi tantos pra sempre Pra sempre é um caralho Pra ver se tá sempre do meu lado Pra ver se tá sempre do meu lado Mais forte, mais forte, vai! Eu já ouvi tantos pra sempre Pra sempre é um caralho Pra ver se tá sempre do meu lado Pra ver se tá sempre do meu lado É os Cap no Viz! É os Cap no Viz! Que honra ter vocês aqui, cara!